Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô trazendo esse vídeo pra vocês pra informar vocês tudo que sabemos sobre Granblue Fantasy Relink. Esse aqui é um vídeo tanto pra quem já conhece o jogo e já tá por dentro das notícias, quanto também a galera que não sabe do que se trata Granblue Fantasy, do que que é a sua origem, como ele apareceu aí no mercado. Então vai ser meio que um vídeo abordando tudo do início até o estado atual, que é o Granblue Fantasy Relink, beleza? Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Bom galera, pra iniciar esse vídeo, o que que é Granblue Fantasy e quando ele surgiu? Granblue Fantasy é um jogo mobile desenvolvido pelo estúdio Sai Games com combate RPG de turno e Gasha e que foi lançado em 2014 no Japão. E devido a seu sucesso, ele acabou ganhando um patch de tradução para o inglês em 2016. E é óbvio que quando isso acontece, quer dizer que eles viram potencial no jogo pra fazer mais sucesso e é por isso que acabaram levando o jogo para fora do Japão também, pois eles viram um grande potencial de fazer algo bem maior. E como é de costume para vários jogos que são focados ali no mobile, pelo sucesso dele, ele acabou ganhando dois animes. O primeiro anime de Granblue Fantasy foi lançado em 2017 com um total de 13 episódios. Ele foi feito pelo estúdio A1 Pictures, o mesmo que cuida de Sword Art Online, Fairy Tail e o mais recente Solo Leveling. E a segunda temporada do anime acabou chegando em 2019 e dessa vez foi feito pelo estúdio Mapa, responsável por sucessos como Shingeki no Kyojin e Jujutsu Kaisen. A Season 2 de Granblue Fantasy teve um total de 12 episódios e após isso não tivemos mais nada. Particularmente falando, eu recomendo vocês assistirem os animes, pois eles vão com certeza introduzir vocês melhor neste universo todo de Granblue e vocês terão uma boa ideia de como funciona tudo por lá e quem são os personagens principais da história. É importante eu ressaltar aqui que esses dois animes, apesar de serem legais, eles não são superproduções, então vocês não esperem neles algo que vocês viram em Sword Art Online, Shingeki no Kyojin ou até mesmo Jujutsu Kaisen, pois os animes de Granblue Fantasy tiveram dois objetivos na minha visão. O primeiro, obviamente, era para ser um anime fanservice para os fãs que jogam o jogo mobile há muito tempo e queriam ver seus personagens animados na série. E o segundo objetivo, acredito eu, que foi para testar a popularidade da série fora do Japão, que aparentemente acabou dando certo, já que querendo ou não, o anime sempre ajuda a popularizar a obra original, seja ela mangá, seja ela uma light novel ou seja, no caso, o jogo mobile, que é o caso de Granblue Fantasy. E depois de fazer sucesso no mobile e também ter seus animes lançados, obviamente, Granblue Fantasy não parou por aí e acabou lançando dois jogos de luta. Sim, galera, dois jogos de luta. O primeiro jogo de luta, ele foi lançado em 2020 e foi chamado de Granblue Fantasy Versus, que além dele ter gráficos bem bonitos, o jogo contém legendas em português, que é ótimo aqui para o pessoal do Brasil, um modo história de luta misturado com elementos de RPG que ficou bem legal, tendo até a opção de modo cooperativo online em algumas missões. Não é em todas, infelizmente. Eu joguei com um amigo e realmente não é em todas. E ele traz também personagens populares da série como atração principal. E não parando por aí, no ano passado, no finzinho de 2023, o jogo teve sua sequência, que foi chamada de Granblue Fantasy Versus Rising. E veio novamente com o modo história sendo continuação do jogo anterior, com mais personagens, novamente conta com legendas em português, que é muito importante isso daqui no Brasil atualmente. E uma das atrações principais do jogo é um modo lá, que é uma espécie de Fall Guys versão Granblue Fantasy, que é bem divertido e pode ser jogado com outros jogadores até no modo grátis do jogo. Lembrando que o primeiro jogo também tem um modo gratuito para poder testar algumas coisas lá, tá bom? Fica aí a dica para os dois jogos. É importante eu lembrar que esses jogos de luta, eles foram lançados apenas para o Playstation 4, Playstation 5 e PC. E quem desenvolveu os dois jogos de luta foi a Arc System Works, que é conhecida por jogos como Dragon Ball FighterZ e Persona 4 Arena. Beleza galera, agora que eu meio que introduzi vocês aqui, sobre como surgiu com o jogo mobile, como surgiu ali os animes e os jogos de luta, onde entra o Granblue Fantasy Relink nessa história? Bom gente, o Granblue Fantasy Relink, ele é uma história mais complexa aqui, eu vou tentar resumir um pouco para vocês. A Psy Games anunciou em 2016 um projeto enorme e ambicioso, chamado de Project Relink, ou seja, é o Granblue Fantasy Relink, que é o novo jogo da franquia, que está perto do lançamento agora no dia 1 de fevereiro. A previsão de lançamento para a Granblue Fantasy Relink era entre 2019 e 2020, e o estúdio responsável era a Platinum Games, conhecida por fazer baioneta. Mas durante todos esses anos, o Relink acabou passando por vários adiamentos e alguns problemas de produção, com troca toda hora de diretores e produtores, e coisas alteradas no jogo no meio do caminho. Mas 2019 foi um ano decisivo para a Psy Games, já que a Platinum Games acabou deixando o projeto, e foi a própria Psy Games que assumiu, e vem desde então investindo bastante para fazer esse jogo acontecer. Ou seja, mesmo com toda essa polêmica e confusão que rolou dentro da produção do jogo, eles conseguiram dar a volta por cima, e depois de finalmente oito anos passados, o jogo está prestes a ser lançado. Granblue Fantasy Relink, além de ser provavelmente o maior projeto da franquia, ele contará com uma história original dentro do universo Granblue Fantasy, e claro, com os personagens já conhecidos pelos fãs. Mas ao mesmo tempo, ele também será uma possível entrada para jogadores novatos na série poderem aproveitar o jogo também. Pois obviamente, nem todo mundo pesquisa tão a fundo a origem da franquia, os jogos de luta, se tem anime. Então sim, ele é uma porta de entrada para novos jogadores também. E galera, pelo que eu entendi do que foi falado do jogo até agora, o jogo terá a opção de escolher entre dois protagonistas. O Gran, que é o protagonista masculino mais comum, usado tanto no marketing do jogo, como na maioria dos trailers do jogo, e no anime também, ele é usado. E teremos também a protagonista feminina, a Digetta, que eu acredito que ela também exista no jogo mobile, eu não pesquisei tão a fundo antes para fazer essa parte do vídeo ali no começo, para saber se tem ela também, mas eu acredito que tenha, já que ela tem também uma aparição no anime. Ela aparece em um episódio da primeira temporada e em um episódio também lá da segunda temporada. E eu nunca vi o Gran e a Digetta interagindo entre si, juntos, seja em nenhum vídeo do jogo e no anime também. Então o que dá a entender é isso, é que ela é uma opção para ser jogada também, tanto no jogo que vai sair, que é o Relink, como também lá no jogo mobile. Então galera, conforme eu estava editando o vídeo, eu dei mais uma pesquisada antes e sim, eu encontrei aqui que vai ser dois protagonistas, o Gran e a Digetta, só que a gente só vai poder escolher um deles para iniciar a história, ou seja, não vai dar realmente para colocar os dois na mesma pare, tá bom? Então é algo só para deixar a informação mais corretinha aqui para vocês, beleza? Diferente do jogo de celular, Granblue Fantasy Relink será um jogo com combate de action RPG, ou seja, combate de ação. Eu acredito que eles tomaram essa decisão, já que como sabemos, é RPG de turno, mesmo com sucessos incontestáveis na indústria nos últimos anos, como Yakuza 7, Like a Dragon e Persona 5, agora com o próximo que vai ser lançado, Persona 3 Reload, que é o remake do jogo, ainda assim, é um público nichado, não tem como discordar disso daí. E é por isso que a Cygames decidiu fazer um jogo de ação, pois vai atrair mais público. Mas eu acho que eles não descartaram a ideia de fazer no futuro um jogo focado para RPG de turno com grande orçamento também. Granblue Fantasy Relink está marcado para ser lançado agora no dia 1 de fevereiro, o jogo terá legendas em português, assim como os jogos de luta ali de Versus e Versus Rising, tá bom? E teremos também um sistema de recrutamento de personagens para a pare principal durante a história do jogo. O jogo contará com o modo online, quem aí assistiu meus vídeos da demo viu que o jogo tem missões cooperativas no online e a Cygames também prometeu suporte ao jogo após o lançamento com várias atualizações e adições de conteúdo por DLC, que vai enriquecer mais ainda o universo de Relink. Bom galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu fiz aqui um resumo aqui de informações importantes aqui para ser mais direto ao ponto possível para vocês, pois é um jogo que eu estou aguardando bastante e eu acho que todo mundo deve aproveitar ele, seja você um fã hardcore da franquia ou seja você uma pessoa que está caindo de cabeça ali no jogo e meio que estava por fora de tudo que está rolando e do que se trata o jogo. Lembrando, eu vou fazer série do jogo aqui no canal, eu vou jogar pelo Playstation 4 já que infelizmente eu não tenho PS5, mas com certeza vai ser bem divertido gravar seja no Playstation 4 ou no Playstation 5. Lembrando que o modo online, os jogadores do Playstation 4 e Playstation 5 poderão jogar entre si, a gente só não vai poder jogar com o pessoal do PC que vai ser separado. Infelizmente o jogo não vai ser lançado para o Xbox, para mim acho que é o maior vacilo da Sai Games, eu entendo que o Xbox não venda tanto lá no Japão, mas eu acho que o pessoal do Japão continuar ignorando a plataforma do Xbox é um desrespeito com os jogadores do Xbox, porque tem muita gente que gosta desse tipo de jogo no Xbox também e não pode aproveitar simplesmente porque não lançam para a plataforma. Eu espero que isso mude no futuro, que os japoneses parem com esse preconceito de não lançar para o Xbox, eu acho que eles devem sim lançar, mesmo que não seja focada para o público japonês, tem que ter ali para o pessoal do Xbox fora do Japão. Exclusividade é algo que eu odeio e eu vou continuar odiando, porque é realmente uma parada bem zoada. Galera, lembrando que eu não sou o maior entendedor do universo de Granblue Fantasy, tá bom? Eu juntei as informações que já foram passadas aqui na internet, dos trailers e tudo e decidi fazer esse vídeo aqui para introduzir vocês melhor sobre do que se trata esse jogo de Granblue Fantasy Relink. Eu mesmo nunca joguei o jogo mobile, eu só vi em vídeo mesmo para ver como é que era. Eu já assisti os dois animes as duas temporadas e joguei um pouco do Granblue Fantasy Versus. Dessa pouca experiência que eu tive com o primeiro jogo de luta ali e com os dois animes, para mim já foi o suficiente para me interessar no universo do jogo. E é por isso que eu digo que Relink vai ser uma boa porta de entrada para muita gente, mesmo que não conheçam as origens da franquia ou não tenham jogado ali o mobile ou os jogos de luta. Enfim, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, comentem aí o que acharam, tá bom? Se tiverem algo a informar aqui a mais no vídeo, podem deixar aí que eu vou olhar, eu vou responder e aí a gente vai trocando uma ideia bacana aqui. Compartilhe o vídeo para ajudar o canal e é nóis, valeu, até a próxima aí, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.